Olha Marcelo, a ProSoja Mato Grosso promoveu hoje um dia de campo. Jornalistas de todo o país acompanharam a colheita da soja. A nossa equipe foi lá conferir. E olha, e é pra Cuiabá que a gente vai agora ao vivo, onde está o repórter Renato Rosa. Boa noite Renato, como foi a programação por aí? Boa noite Marcelo, Dani, boa noite a todos. Foi um dia bastante produtivo, viu? A gente acordou cedo, pegou carona com o pessoal da ProSoja e Estrada. Nosso destino foi a fazenda Aimoré, que fica a 240 quilômetros daqui de Cuiabá, no município de Jaciara. Lá a gente foi recebido pela família Jacomelli, que veio do sul do país décadas atrás, assim como outras tantas, ajudou a explorar, a investir na parte da agricultura e pecuária. A família Jacomelli plantou 1.200 hectares de soja e cerca de 900 ainda está previsto o plantio de milho, porque vai ao mesmo tempo. De um lado vai a máquina ali retirando a soja, o grão, e do outro lado vai a plantadeira ali, já plantando, já pra ajudar a acelerar o cultivo do milho. Ou seja, e o grande problema aqui da região, eu tô falando aqui, ó, tá chuviscando, o grande problema aqui da região é chuva agora em plena colheita. A gente teve sorte ali de conseguir registrar um pouco o trabalho dessa colheita ali em alguns períodos do dia, quando choveu, então o sol firmou um pouquinho ali. E essa família ali acelerou bastante o trabalho da colheita, a gente conversou com jornalistas ali, todo o pessoal ali, os técnicos. E a preocupação de todo mundo e a análise ali, qual vai ser o impacto disso, né, no desfecho aí da colheita aí, que já deveria estar bem adiantada. Renato, apesar de estar chovendo aí, né, eu acabei de ver a temperatura em Cuiabá, 26 graus, né, pra essa hora da noite, tá bastante quente por aí, como sempre, né. Renato, conta pra gente como é que tá a colheita, muito atraso por aí, você falou da chuva, agora conta um pouco pra gente. Pois é, Dani, tô falando aqui, ó, tá pingando, tá chuviscando aqui, mas vamos seguindo aí com o nosso link aqui, com a nossa informação aqui, que São Pedro vai ajudar aqui, viu. Os produtores estão muito preocupados, o plantio da soja atingiu pouco mais de 10 milhões de hectares no estado e até agora, apenas 52% dessas áreas aí, houve a colheita em 52%. Pra gente ter uma ideia, no mesmo período do ano passado, nessa época, as máquinas, as colheitadeiras, já estariam na reta final ali do trabalho no campo. Houve um atraso lá atrás no plantio, faltou chuva e agora é o contrário. Tem muita chuva e isso atrapalha ali a entrada das máquinas, todo o trabalho no campo e também prejudica a qualidade do grão, porque quanto mais úmido ali o grão da soja, perde valor ali no mercado. E, ao mesmo tempo, isso provoca um outro impacto, que é a cultura que vem atrás, o milho. Diminui ali a janela também para o plantio de milho. Vamos ver como é que vai ser o desfecho, quer dizer, a ProSoja aí estima uma perda aí de produção, de produtividade, de 59 para 57 sacas por hectare. Por um lado, vai haver uma compensação ali, porque com o valor alto da soja, lá na época do plantio, houve um aumento da área, então isso deve levar em um desfecho aí, em termos de produção, não deve ter um impacto, não. Está previsto até um aumento de 1% em relação à safra passada, passando de 35 milhões de toneladas de soja. Isso, Mato Grosso, o maior produtor. Voltamos com vocês. Tá certo, Renata. Muito obrigada pelas suas informações, viu? E cuidado aí com a chuva.